Por que que, mesmo meu canal sendo pequeno, meu canal sendo minúsculo, com poucas curtidas, poucos inscritos, poucos compartilhamentos, poucas curtidas, pouco alcance, meu canal mesmo pequeno, minúsculo, por que que há mais de 10 anos, há mais de uma década, eu continuo fazendo vídeos? Por quê? Eu vou explicar nesse vídeo o porquê, qual é o motivo que me leva ainda a fazer vídeo, o motivo que me faz que eu insistir, insistir nessa coisa de gravar vídeo para 20, 30, 40 pessoas no máximo. Talvez eu tenha aí uns 20 vídeos no máximo no meu canal, com mais de 400 vídeos, 20 vídeos no máximo dentre 400 que tiveram uma audiência maior, um número maior de views, um número maior de likes ou dislikes mesmo, mas assim, mais de 80%, 80 e poucos por cento dos meus vídeos, do meu canal, não passam de 50 visualizações, 100 visualizações, isso é muito pouco, é muito baixo. Claro, óbvio que eu, meu canal comparado a Felipe Neto e o Whindersson Nunes, o Porta dos Fundos, o Canal 90, o canal do Nando Moura, do Henri Bugalho, o canal antigo extinto da Kéfera, até mesmo esses do Pirula, que não tem tantos inscritos como deveria ter, o Kondzilla, meu canal assim, é uma formiguinha perto de um Tiranossauro Rex. E mesmo assim, eu continuo, por um motivo bem simples, diferente de 99% dos youtubers. 99% dos youtubers que estão aí de ASMR, falando também de política, falando de anos 90, de música, falando sobre entretenimento, cultura geek, cultura pop, sobre finanças, sobre coachings da vida. Eles buscam, óbvio, a informação, informar você, manter uma fama, uma audiência, um engajamento. Muitos deles têm talento, têm talentos para isso, nasceram para isso, como por exemplo, o Felipe Neto e o Whindersson Nunes, muitos não nasceram para isso, mas com seus vídeos toscos e meio a boca, conseguem um milhão de visualizações, 100 mil visualizações no vídeo com menos visualizações, milhões de inscritos ou 200 mil inscritos, fácil. E o público é fiel. E claro, 99% desse público, desses youtubers, querem dinheiro, monetização, querem AdSense, né? Então, vão ganhando dinheiro, o seu ganha-pão, o seu salário, o seu sustento. É esse, vídeos no YouTube. Talvez 10 mil visualizações por vídeo, 100 mil visualizações por vídeo e, óbvio, 1 milhão de visualizações por vídeo, né? Como os vídeos do Minecraft, do Felipe Neto, dão, é um dinheiro legal, é um dinheiro que entra. Mas não é o caso, não. Eu faço parte desse 1% que, óbvio, sem ser hipócrita, sem hipocrisia, gostaria sim de um dinheiro, de uma monetização, de uma audiência maior, de uma audiência, assim, 40, 50, 100 vezes maior do que a que eu tenho. Já que o YouTube não é uma plataforma, assim, tão democrática, né? Poderia dar chances para os canais pequenos, minúsculos, como o meu, de crescer, né? Botar vídeos pequenos com mil inscritos lá na página principal ou compartilhar, né? Para ganhar mais, para os pequenos crescerem, né? Já que o YouTube faz com que os gigantes e os grandes fiquem maiores ainda e que os minúsculos continuem minúsculos. Então, querendo ou não, é uma falha, sim, da plataforma, porque tem muito canal bom com pouquíssimos inscritos e muito canal ruim com milhões de inscritos, né? Não vou nem citar nome aqui para não ganhar um processo. Por muitos e muitos anos, por muito tempo, eu tive vontade, me esforcei para que meu canal crescesse, crescesse um pouquinho, ganhasse mais inscritos, engajamento. Até mesmo os meus 20 vídeos com mais visualizações do que o normal não foram o bastante, né? Porque é o pessoal que não se inscreve no canal e não continua vendo os vídeos. Viu apenas aquele vídeo e pronto. Assim como acontece com muitos vídeos, muitos canais. Um vídeo é muito viralizado no canal, os outros acabam caindo no ostracismo, no fundo do poço. Então, eu decidi uma coisa diferente, já que eu não vou ganhar monetização, dinheiro, fama, status e nem popularidade no YouTube. É uma coisa que eu já estou conformado há anos. Então, eu decidi, nesse 1%, fazer algo diferente, que eu vou revelar agora. É fazer a minha história, fazer o meu museu pessoal, já que eu estou fazendo vídeos e coleções, minhas coleções de CDs, de jogos, de, sei lá, bolinhas de gude que eu já fiz, de bottons. E eu vou fazer outros vídeos de coleções minhas. Meu pequeno canal vai ficar para a história. Eu espero que o YouTube seja para sempre, que dure aí mais uns 40 anos, aí no mínimo. E que o meu envelhecimento, a minha morte, mais para o futuro, sei lá, de repente, quando eu estiver bem velhinho, com filhos e netos, ou um dia, se eu aparecer em um programa e puder divulgar meu canal, eu quero esse registro, esse registro histórico de eu ter mais de uma década o meu canal, com 400 vídeos, 400 e poucos vídeos. Então, um registro. Por mais que eu não tenha uma audiência como eu desejaria, sem ser hipócrita, eu gostaria de ter. Então, vale a pena fazer os vídeos para ter um registro, uma agenda virtual. Uma agenda minha que seria para mim e para eu me ver, eu mesmo me ver daqui a 20 anos, 30 anos, vídeos meus de 2011, vídeos meus de 2014, vídeos meus desse ano, para eu me ver daqui a 30, 40 anos, para meus filhos e netos verem, para pessoas que não descobrirem, um dia descobrirem, para estar lá no museu, no meu museu, no meu acervo, no meu baú, para sempre, até o YouTube acabar um dia, daqui a 40 anos, e meus vídeos estarem sempre disponíveis. Independente se for para 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, não importa. É um registro, algo assim que nunca vai sumir, ao contrário de coisas que vão sumir, por exemplo, roupas, tocas, juventude, isso some, isso vai sumir. E a mesma coisa com uma novela, artistas hoje de novelas com 80 anos de idade, 70 anos de idade, hoje em dia revêm as suas novelas de 10 décadas, de 60 e 70, o Antônio Fagundes, Regina Duarte e tantos outros artistas. Então, é aquela coisa da memória fotográfica virtual em filme, ou vídeo, no caso. Então, aí, a importância do meu canal, para mim mesmo, gostaria que fosse maior, infelizmente não é, mas está aí a explicação. E aí, vamos lá, vamos lá.